O clássico da vida do Fortaleza É um clássico rei que definirá muitas coisas no campeonato É um clássico que vale muito Então o Fortaleza precisa vencer esse clássico rei E aqui você vai ficar sabendo de tudo antes da partida O que você precisa saber sobre o clássico você vai ver aqui Onde assistir, os desfalques, os retornos, a escalação, tudo e muito mais Então fique até o final do vídeo Se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito Deixe seu like aí E bora pro pré-jogo Neste domingo às 8h30 da noite O Fortaleza encara o Ceará disputando o último clássico rei do ano Pela 26ª rodada da Série A O confronto será o 7º em 2020 Muito aguardado pelas equipes Porque é um clássico que definirá muitas coisas no campeonato Porque caso um dos dois vença Que vai ser o Fortaleza com certeza Vai se distanciar das zonas de rebaixamento E vai dar uma colada de cima Então é um clássico muito importante Que tem que ter muita atenção Para sair aí com os 3 pontos O Fortaleza está com 30 pontos E o jogo pode definir o rumo dos dois times Pois depois desse clássico Restarão só apenas 12 rodadas para o fim da Série A Então é um jogo que vale muito meus amigos É completamente dizendo uma final Então o Fortaleza precisa vencer Nos últimos jogos o Fortaleza somou 3 empates Uma vitória Uma derrota Nos últimos 5 jogos Nos últimos 5 jogos o Fortaleza foi esse o retrospecto O Fortaleza está com 30 pontos Em 25 rodadas E ocupa a 14ª colocação Ou seja Fora da zona 14ª não 13ª colocação Fora da zona de classificação para a Sul-Americana Que é um objetivo nosso Mas o primeiro objetivo mesmo É se distanciar da zona de rebaixamento completamente Evitar todas as chances de rebaixamento E partir para a Sul-Americana meus amigos O ataque tem 24 gols E a defesa só sofreu 23 gols Uma das melhores defesa também no campeonato Onde você pode assistir esse jogo Nesse jogo não terá transmissão em canal aberto Em canto nenhum Em canal aberto não vai ter a transmissão do jogo Só em canal fechado Mas aqui você terá um link disponível Na descrição Na descrição não No link No primeiro link No comentário fixado aí Vai ter o linkzinho do jogo Que você pode estar aí acessando E assistindo o jogo gratuitamente Então é isso aí Os desfalques né O Fortaleza tem dois desfalques para essa partida Ou seja O Marcelo vai contar com quase todo o elenco à disposição Os dois desfalques são Na zaga Que é o João Quinteiro Que ainda está em período de transição E o Roger Cavallo Que se recupera de um problema No adutor da coxa direita né Eles não serão relacionados para Para o jogo né Com certeza E o Fortaleza terá praticamente Quase todo mundo à disposição Porque os retornos que vêm Nas voltas O técnico Marcelo Chamuso Pode contar Novamente com o lateral esquerdo Bruno Melo Que comprou a suspensão né Porque ele Levou um cartão vermelho E o Derley e o Romarinho Que se recuperaram Da Covid-19 Volta a ficar à disposição Então O provável time do Fortaleza Vocês já sabem né Que é o Felipe Alves no gol Tinha na lateral direita Jackson e Paulo na zaga Bruno Melo Na lateral esquerda Felipe e Juninho Fazendo ali os volantes Por mim Eu colocaria o Ronald No meio campo Eu fazia uma trinca aí De três volantes Porque o Ronald Ele está sendo muito pouco utilizado E ele vinha muito bem Uma sequência muito bem Até quando o Rogério Senna Estava aqui Quando ele saiu O Rogério Senna O Ronald perdeu espaço No time do Marcelo Chamuso Então Eu colocaria o Ronald Mas vai caso dele né Romarinho com certeza Vai voltar David O Ayrton Paulista E Osvaldo Na frente né Então com a opção aí De Yuri César No segundo tempo né A gente sabe que o Yuri César É um jogador Praticamente de segundo tempo Porque ele pega os jogadores cansados Ele tem muita velocidade Muito Deve essas coisas Então é um jogador Excepcional Para o segundo tempo Não quer dizer Que ele não entre no primeiro Claro que não Mas Eu colocaria ele só no segundo tempo Me diz aí O que é que você acha Arbitragem né Infelizmente a gente tem que falar Da britagem aqui Porque não dá O árbitro principal da partida Será o Anderson Daronco Né O Anderson Daronco Vai apitar o jogo aí E que ele apite com sabedoria né Não obtendo vantagem Para nenhuma das duas equipes E é isso aí Se você quiser conferir Tudo sobre o pré-jogo Vai ter um linkzinho Na descrição Ou nos comentários E é isso aí Até o próximo vídeo